A Fiesc através do SESI realizou nesse sábado dia 27 a entrega de doações para o Hospital Maessé de Caçador. As doações contemplam mais de 3.300 fraldas, 20 termômetros digitais e 360 frascos de sabonete líquido. O ato foi realizado em frente à farmácia do SESI da parte baixa da Avenida Barão do Rio Branco. Um compromisso foi firmado pela Fiesc de prosseguir no auxílio hospital. Eu estou assumindo o compromisso de acompanhar todo o trabalho que a comunidade de Caçador está fazendo para resgatar o hospital, para tornar o hospital mais eficiente, para que ele possa dar um atendimento melhor. Um ato assim de comprometimento com a sociedade, um trabalho social. Então eu até peço que as outras empresas, organizações, profissionais liberais, façam alguma doação para o nosso hospital, o Hospital do Bem. A gente percebe que pelo que nós doamos são itens que possivelmente serão consumidos no curto prazo. Então isso não é suficiente. Então o que necessita realmente é de uma campanha de mobilização. E obviamente tudo o que fizemos hoje é que a gente pretende fazer isso num regime mais permanente. A atitude da Fiesc foi comemorada pelos representantes do Conselho Consultivo do Maisé. Quando você tem o apoio da forma como estamos recebendo hoje aqui, de uma entidade tão expressiva, tão importante, que é a entidade maior da classe empresarial do Estado de Santa Catarina, nós temos a certeza e o compromisso de que nós devemos continuar fazendo o melhor que nós podemos, como é bom a gente trabalhar por uma boa causa, como é bom a gente fazer o bem, como é bom a gente ter paixão por aquilo que a gente faz, porque uma paixão desperta outras paixões. E isso está nos dando alegria, está mostrando que o trabalho do Conselho Consultivo é o que faltava para que a comunidade se enganjasse e pudesse ajudar o Maisé nessa travessia difícil porque ele está passando. O hospital é de todos e todos precisam do hospital, não é só para doença. Eu sempre tenho dito, você quando vai também, vai nascer um filho, vai nascer um neto, também é para alegria e o hospital tem que estar adequado, tem que ter equipamento.